Ave Maria, tinha vizinho de orelha Tô voando baixo, knife de bandido Pico fica indignado com a picadilha que os menino tem Se eu tô de nave, de jet no pai, ele já vem falar que eu sou bandido Não fiz nem metade da missa, se eu não vou de nave, eu vou de mil e cem Hoje o pai tá forte, tá o placo, ela se solta O pai lhe tiro de giro, com os cartão clonado, faz contar as notas Mas se o bonde é lucro, resumo, não quer se joga Verdade tá escassa, elas colam pro pai pra subir na meota Hoje o pai tá forte, tá o placo, ela se solta O pai lhe tiro de giro, com os cartão clonado, faz contar as notas Mas se o bonde é lucro, resumo, não quer se joga Verdade tá escassa, elas colam pro pai pra subir na meota Ave Maria, tinha vizinho de orelha Tiro o malote de dentro da Porsche, e pego o laptop Usa ela no bolso do fundo do short, e as nefeitas se morde Porra se viu, tá na bota, não fode, se mosca grau e corte A liquinha tá quebrando de tanto malote que tem no pacote Se eu for de panameira, tô voando baixo no F de bandido Fico fica indignado com a picadilha que os menino tem Se eu tô de nave, de jet no pé, ele já vem falar que eu sou bandido Não fiz nem metade da missa, se eu não for de nave, eu vou de mil e cem Hoje o pai tá forte, tá o placo, ela se solta O pai lhe tiro de giro, com os cartão clonado, faz contar as notas Mas se o bonde é lucro, resumo, não quer se joga Humildade tá escassa, elas colam pro pai pra subir na meota Hoje o pai tá forte, tá o placo, ela se solta O pai lhe tiro de giro, com os cartão clonado, faz contar as notas Mas se o bonde é lucro, resumo, não quer se joga Humildade tá escassa, elas colam pro pai pra subir na meota Vai